Oi meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui para o nosso canal. Tô chegando agora minha gente, fui na cidade mais uma vez resolver o negócio de quer que eu. Tô chegando agora minha gente, já estão tudo aqui ó, já estão tudo aqui almoçando. Vamos lá olhar o que o Ficlírio aprontou para o nosso almoço hoje. Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui para o nosso canal, tá bom? Então vamos lá ver o que o Ficlírio aprontou, né? Prontinho meu povo, tá aqui nosso almocinho já pronto. Feijãozinho par, né? Delícia. Um cuscuzinho, bem no grau. Aí aqui a gente tem um arrozinho ó, tá vendo? Com cenoura. Aí aqui tem a deliciosa malassada de ovo. Tem receita aí no canal viu gente, como é que a gente faz aqui ó. Nossa malassada de ovo, olha que delícia gente. Mas isso é bom demais viu, que delícia. E para acabar de completar, olha só gente, piabinha frita. Olha que delícia. Que comidinha nordestina, né Liro? Cuscuz. Tudo bom Liro, bom dia né Liro? Bom dia pessoal, como é que estão? Tudo bem? Estou aqui ó. É minha gente. Na piabinha assada viu? Não gravei logo minha gente, tive que sair de novo, fui resolver coisa de novo na cidade minha gente. Cheguei agora, o almocinho já estava pronto. Olha a piabinha ó. Hum. Está crocante Keckel. Bom dia Keckel. Bom dia aí pessoal. Bom dia não. Boa tarde aqui, às 12h30 né. Boa tarde aí para o povo aí que estão assistindo aqui agora de novo, no nosso almocinho de novo. E a gente está por aqui de novo. A piabinha está estralando lá Keckel. A piabinha está estralando hein Keckel. Liro hoje caprichou do nosso almocinho hein. Liro hoje fez uma piabinha aí na medida. Foi. E ainda fez piabinha frita com uma laçada. Lira hoje cozinhou um peijãozinho com piabinha dentro ó. Foi. Lira hoje foi a dona da casa. Foi minha gente, acabei de chegar minha gente. Lira saiu, Lira ficou cuidando do almocinho né. Fui pagar as contas de Keckel. Vou pagar as minhas contas, a gente tem que pagar as contas para o mês. Para não ficar dizendo nada a ninguém, fica livre. É. Keckel e o cacho de banana, repare como está lindo. Está mesmo. Está chamando de banguela, não Keckel? Chamando de banguela, manda aqui a pimenta. Olha Keckel. Olha para a Keckel. Quer pimenta? Olha Keckel. Pegar a pimenta. Quer pimenta, Tom? É bom né. Pegar a pimenta para Tom. Toma, Tontão. Não, não me lembra disso não né. Pimentinha, Tontão. Na mala assada, Tontão. Olha aí. Chegou o Keckel, a mala assadinha. Olha minha gente. É gostoso hein, Keckel. Isso é bom demais, eu gosto demais disso aqui. Melhor que ter carne, não é não Keckel? Vai com uma pimentinha assim dentro. É uma delícia. Vai com uma pimentinha assim. É bom de... Vai minha mãe. Entra aí para o senhor, para o senhor então hein, olha. Eita, Keckel. As piabinhas, Keckel. Já está aí para tomar piabinha. Aí, Lirou hoje caprichando no nosso almoço, hein. Oi. Oi, Jelá. Minha gente chega mais espéria. Está crocantezinha, viu? É. Está espéria, né? Está um pouquinho ali. Que delícia. Aí, Tontão, isso é bom com uma geladinha, né Tom? Hum. Isso aí não vai com uma geladinha, eu tomo umas quatro caixas. Um, dois, três, quatro. Olha aí, meu gente, que enchimento. Não tem deputado também. Olha para aqui, minha gente, que delícia, ué. Eita, que maravilha o remocinho de hoje, hein. Está gostoso, está não Keckel? O Lirou está aqui também com o pratinho dela. Está piada. O Gordinho está aqui. Vou mostrar o Gordinho não, porque ele está sem camisa, minha gente. Ele não gosta não. Respeito, né Gordinho? É. O Lirou vai ali com o pratinho dela. O Gordinho bate, hein. Bate, mas não? E é, foi. Olha aí, Lirou está aqui pegadinha. Estou aqui comendo uma piabinha e malassada. Malassada está boa, viu, Lirou? Delícia, minha gente. Dá um pauzinho aqui para eu comer malassada, ué. Delícia. Delícia. Terminou, Keckel? Terminamos já o nosso almocinho, né? Eita. Vamos ver essa piabinha aqui, o Gordinho aqui, está passando para dentro, né? E a gente já terminou já, já deu. É, Keckel, vamos aproveitar o vídeo para a gente mandar um abraço. Um abraço, hein? É. Vamos mandar um abraço para seu Palo Bocão, o nome dele. Eita. Palo Bocão, lá do barromco, Keckel. É, seu Palo, né? É. Você sabe quem é? Um abraço a esse aí. Você que é seu Palo Bocão? Isso aí, seu Palo. Ele é bem engraçado, né, senhor? Bem engraçado. Seu Palo Bocão, aí seu Palo é bem engraçado. Seu Palo não quer dizer uma coisa, ele não tem papo na língua, não, viu? Se ele quer dizer uma coisa, ele larga o pau e diz mesmo. Mas, seu Palo, eu estou falando a verdade ou não? É isso aí, seu Palo. Um abraço para você aí e para todas as suas famílias que assistem aí. Toda a família dele é ligada, né, Keckel. Seu Palo, viu? Um abraço mesmo para você aí do barromco aí. A esposa dele, dona Enzinha. A sua esposa, dona Enzinha aí. Os filhos dele, né? E não conheço, né? Seu Palo, eu conheço, mas dona Enzinha não conheço, não. Mas eu mando um abraço para seu Palo, para a dona Enzinha, para a família dele, para os filhos que assistem o nosso vídeo aí. Isso mesmo, Keckel. Isso, seu Palo. Muito obrigado. Muito obrigado para você aí. Continue nos assistindo, né, Keckel. Continue assistindo. Compartilhe aí para a família, né, Keckel. Com o vídeo da Lua aí e dê aquele like, viu? Para o canal não abaixar, o canal levantar, né? Quanto mais que já levanta, quanto mais tem coisa. Apoia isso aí, seu Palo. Em nome do seu Palo, a gente manda um abraço para todos os nossos inscritos, né, Keckel. Um abraço aí para todos os nossos inscritos que estão assistindo, esses que estão chegando agora. É, sejam todos bem-vindos, né? E esses que assistem, nunca deixem a gente, né? Assistem direto. Quando a Lua não bota, eles vão no outro, no outro que já foi assistido. Temos certeza que vão no outro para procurar o que não assistiu ainda, né, Keckel. Procurar o que não assistiu hoje. Apoia isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês aí do Canal da Lua, de todo lugar do Brasil. Brasil e do mundo. Do mundo inteiro, né? Que esse vídeo aí, ele dispara para todo lugar. É feito uma chuvada, pessoal. Quando bate a chuva assim na terra, é de gente que assiste o nosso vídeo. Por isso que eu digo, muito obrigado a vocês aí. Muito obrigado mesmo de coração, viu? Um abraço para todos eles. E de novo, tem mais. Pode ficar no vídeo, aqui de novo, tem mais. É, quer, quer. Foi isso aí, pessoal. Pois é isso, meu povo. Aqui em casa é assim, viu? O negócio aqui em casa é animado. É coisa para... De cinema, né, Líria? É. Olha o cafezinho ali no fogo. Já são seis horas da noite, minha gente. Estamos aqui agora aprontando nossa janta, né? Olha a Líria aqui. Tá boinha, Líria? Tá bem, graças a Deus. Eita, meu povo. Pois é. O que é que temos para hoje, Líria? Um pãozinho? Um pãozinho, um café. Líria estava perguntando aí, eu quero que eu farrei para a janta. Eu digo amanhã, eu não estou com fome, não. Eu faço só um pãozinho, um queijinho com pão, uma coisinha, uma besteirinha, né? Só uma bobagezinha, né, Líria? Só para... Para enganar o bucho, que é de noite, Líria. Precisa para comer muito de noite, não. Mas aqui tem comida ainda, viu? Tem arroz, tem feijão, tem cuscuz. Está tudo aqui, minha gente. O gordinho está aqui. Aí, meu povo. Olha, eu estou esperando no ramo, né? Quando a gente entra na mesa, porque... Oi, Tommy. Olha. Só farta o pão agora. Eita, gordinho. A verdura está aqui também, ó. Sim, a verdurinha, ó. É um vinagreta. Líria está ali com coisinha de queijo. Né, Líria? É o queijinho com pão. O queijinho com pão está bom, Líria. Pois é, meu povo. Olha aí, minha gente. Quem chegou agora para tomar café, ó. Mas está comendo com a boca murcha. O que será que... Tenho vontade. Estou tomando um cafezinho aqui, né? Com um suquinho de caju. Uma palma de banana do lado. Um pedacinho de queijo na mão. E um pau recheado de queijo. E é o que é melhor aonde, né? Né, Tontão? O que é melhor aonde? O café desse está bom, Maimai. O café desse está especial. O amorzinho foi de hoje. E aí, agora, está no café. E aí, depois, o povo está vendo. E a boca toda suja. E aí, depois, o povo está vendo, né? É. Cada dia da gente aqui do Nordeste, né, rapaz? É. E aí, Líria? É isso aí. Líria está aqui, ó. É pãozinho. É pé de moleque. Estou aqui, aqui na boca, Líria. Pãozinho com queijo assado. Pãozinho com queijo assado. Pézinho de moleque, hein, Líria? Pézinho de moleque. Quanto para poder falar, né, Líria? É. Mas, Tontão... Acabou com a xia de cabocaxia. Delícia, Tontão. Mas, Tontão, abusa demais, minha gente. Tontão. Ah, ah. Está louco. Vem para aí, Kendo, não é, Tontão? Está mostrando, não é? Meu Deus. Riton. Está gostoso, Tontão, o cafezinho? Um pãozinho aqui, tá? Uma delícia. Está meio frio, mas dá para comer. Está meio friozinho, está meio friozinho, mas dá para comer. Está bom, mas está bom. Está bom, Tontão. Está bom. Você demorou para chegar ou põe, enfriou? Foi, Líria? Demorou para chegar ou põe, enfriou? Dá para esquentar? Bota dentro do microondas. Quer que eu esquente não? Pachuca. Dá para esquentar, dá para esquentar. Me dá, Tontão, para esquentar? Não, 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 não. Eita, Tontão, é uma onda minha. Vocês não conhecem essas pedras, não. Pois é, Kaka, pois vai encerrar nosso videozinho, Kaka. Foi um videozinho pequeno hoje, porque chegou a moça para mim arrumar o cabelo dela e... até nem agora, Kaka, os seis e pouco. Cinco e quarenta, acho que faltava vinte para as seis. Mas é que tem um video hoje, o povo vê, né? É, pequenininho, mas tem, né, Kaka? O que interessa é isso, o que interessa é ter. O povo vê. É. Que não tem, tem que ter. O povo vê. Que não tem, o povo não vê. Foi isso aí, pessoal. É, Kaka, é melhor assim. Estamos por aqui, né? Estamos por aqui. Pois é, minha gente. Mais uma vez por aqui. Apoie, manda um tchau aí, pessoal, e finaliza o video aí, para nós. Um tchau aí para o pessoal aí, e uma boa noite. Fica uma boa noite aí para todo, todo o vinte do canal. Isso. De Lua aí, que estão assistindo nós aqui, daqui a pouco, está no canal. Para todo mundo ver o nosso inscrito, o povo inscrito do canal da Lua. Foi isso aí, pessoal. Uma boa noite para vocês aí. Fique tudo com Deus. Então, está ficando eu ali. Dê tchau, Tão, pessoal, dê. Tá, Rota, tudo de bom aí para vocês. E não esqueça de botar aquele like, que está falando, viu? É, Tão Tão. Tchau, Lirinha. Tchau, pessoal. Não esqueça de deixar o like, hein? Até amanhã, né, Lirinha? Até amanhã. Até amanhã, meu povo. Se Deus quiser. E quiser vir comer banana, venha correndo. Porque aqui, olha, tem demais. A banana é assim, olha. Não é só banana não, pessoal. Tem mais coisas, não? Se você quiser vir, pode vir. Que a casa está aberta. Para todo... Para todo inscrito de Lua. A casa está aberta. Pois é, meu povo. Se você quiser vir, pode vir. É, é verdade. Pois é isso, meu povo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, gente.